Então gradativamente, no seu caso também, você vai recuperando o condicionamento físico de jogo para jogo e já começa a evoluir tecnicamente também. Sem dúvida, o jogador sente, o atleta sente onde pode render, como pode render com o tempo de trabalho. E a gente vem trabalhando desde a pré-temporada e procurando chegar nesse ponto ideal. E graças a Deus a gente está chegando perto, mas com certeza é trabalhar cada dia a mais, no dia a dia, para que a gente possa alcançar um nível bom para fazer um bom desempenho dentro de campo. O Américo, o adversário de domingo, é o lanterna do campeonato. E vem jogando até de certa forma bem, repetindo até algumas atuações boas, fazendo gols de saída, mas não consegue segurar o placar. Os grandes já tiveram exemplos dos intermediários, dos pequenos, nesse campeonato. Todo cuidado é pouco para esse jogo? Sem dúvida, vai ser um jogo complicado. A equipe adversária vai fazer de tudo para dificultar o nosso trabalho. E como eles já fizeram, conquistaram o segundo ponto que eles tiveram contra o Sport na ilha. E sem dúvida, eles vão querer dificultar o máximo. Mas o importante é a gente entrar em campo tentando fazer o que a gente vem fazendo, o que a gente fez principalmente no segundo tempo desse último jogo contra o Porto. Que a gente conseguir se impor dentro de campo, fazer o que o professor José Teodoro vem pedindo. Sem dúvida, a gente vai conseguir um grande resultado. Mas Luciano, está claro o favoritismo do Santa Cruz. Para vocês também? Não, a gente não pensa assim. A gente trabalha para as coisas facilitar dentro de campo. Mas dentro de campo são 11 contra 11. Tudo que eles fazem lá, a gente faz aqui e vice-versa. O importante é a gente ter a consciência de entrar, tentar fazer o nosso jogo, o nosso futebol para conquistar um bom resultado dos três pontos. E já pensa em ter pela frente o Sport, Luciano? Não. A gente pensa primeiro nesse confronto contra o América, porque o próximo confronto é um jogo difícil. Não tem por que a gente ficar pensando no Sport. Depois do jogo do América, sim, a gente vai pensar no Sport, mas hoje é pensamento único e exclusivo no time do América. Então, uma vitória contra o América é circunstancial para a equipe entrar cheia de moral no Clássico? Sem dúvida. Acho que um desempenho bom, a gente fazer uma boa partida. Se Deus quiser conquistar uma vitória com um futebol convincente, sem dúvida, a equipe cresce e dá moral para o Clássico. Mas, como eu disse, a gente não pensa no Clássico, só pensa no próximo adversário de domingo.